Curitiba, dia 21 de fevereiro de 2015, 10 horas da noite. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Paulinho Dias. Você não sabe o que atacar, sabendo que o Paulinho Dias vai errar. Metralhadora alemã, onde Israel estraçalha o Paulinho Dias igual papel. Ratatatá, preciso evitar que o Paulinho Dias jogue e faça minha mãe chorar. Tic-tac, ainda é 9h40, o relógio da arena anda em câmera lenta. Hoje, tá difícil, não saiu o sol, hoje não tem arena, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suportam a chuva, não jogam nada. Nada deixa um homem mais doente que Júnior Barros lá na frente. Aí Kaique me diz, então, se que é o que a vaga no ataque tá lá esperando você? Pega todos seus negueba emprestado seu currículo de viadagem e limpa o rabo. A vida do Clebinho é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro. Jogador sangue bom tem moral na quebrada, mas pró-petralha é só um número, mais nada. Os coxa branca é descartável no Brasil, como modés usado ou bombril. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 21 de fevereiro, Diário de um Jumento